Muito bem, três paranaenses estão entre os 130 presos que o Supremo Tribunal Federal decidiu liberar. São aqueles supostamente envolvidos em atos antidemocráticos de 8 de janeiro, agora que estão soltos. Tem aí regras para obedecer, né? Uma delas, por exemplo, é nada de internet com rede social. Então quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Manuela Niklevics. Manu, bom dia para você. Oi, Rafa. Bom dia mais uma vez para você, para o Riva e para todos que nos acompanham agora no RIC Notícias Dia Paraná. Pois é, essa é mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que liberou, então, nesta semana, provisoriamente, mais 130 pessoas denunciadas pelos atos extremistas que aconteceram lá no dia 8 de janeiro. Segundo a corte, das mais de mil pessoas que foram presas ligadas a esse episódio, continuam presas, neste momento, cerca de 392 pessoas. Mas todas essas que foram liberadas, né, nesta semana pelo ministro Alexandre de Moraes, precisam cumprir aí alguns requisitos, mesmo estando em liberdade, aguardando todo este processo. Dentre eles, está, por exemplo, a medida de que eles não poderão utilizar redes sociais até que o processo seja concluído. Eles também não podem deixar as suas cidades. Eles precisam ficar em casa durante as noites e os finais de semana, utilizando a tornozeleira eletrônica. Precisam se apresentar no juízo da execução da comarca de origem e comparecer todas as segundas-feiras ali, né, para garantir aí essa situação de liberdade. precisam cancelar passaportes emitidos no Brasil e suspender documentos de porte de arma, por exemplo, ou certificados de registro para atividades de colecionadores de arma, né, os famosos CAFs aí, além de estarem proibidos de se comunicar com demais pessoas que também foram comprovadamente envolvidas nestes atos do dia 8 de janeiro que aconteceram lá em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes considerou que estes presos que foram liberados, né, que já foram denunciados, não representam risco processual nem risco à sociedade neste momento. Por isso, eles aguardam para responder ao processo em liberdade, claro, com todas essas exigências que a gente pontuou aí. Rafa, Riva, volto com vocês. Obrigada, Manu, pelas informações. Está aí, portanto, Riva, olha, os três paranaenses agora soltos aí nesta leva que aconteceu de liberação do Supremo Tribunal Federal, mas nada de redes sociais. É, na verdade, libera, mas nem tanto, né? Libera, mas sim, não fique comunicável com ninguém. É mais ou menos isso. Bom, há umas discussões muito severas no Supremo Tribunal Federal, inclusive, com o Xandão dando ideia de transformar as empresas, as big techs de redes sociais, em empresas de comunicação como qualquer outra que tenha a mesma legislação que nós temos, por exemplo. A gente não abre a boca aqui e sai falando sem que não tenha uma legislação por trás que nos permita falar ou que nos cobre se a gente fizer errado. Ele quer enquadrar essas empresas do mesmo jeito. Sei lá eu. Acho que já deu pra investigar essas pessoas, né? Que estão presas as mil e tantas, né? Já deu pra saber quem são, o que fizeram, as redes sociais, monitora, vê o que estão fazendo pra que não voltem a flertar com o golpe nem nada disso, mas já deu mais de um mês, né? Um mês e seis dias dessas pessoas presas. A lei permite 90 dias, prorrogável por mais 90. Vai deixar 180 dias presos? Pra mim, quem foi lá e fez o quebra-quebra merece toda a condenação do mundo. Porque criminoso é quem fez o quebra-quebra. A minha pergunta é, todos que foram presos estavam no quebra-quebra? A pessoa paga por aquilo que ela faz, não por aquilo que se pensa que ela fez, né? Tem que lembrar disso, ó. Agora 11 horas e 18 minutos.